Aí, ó, o Ritmon Tler Bichinho feio demais, rapaz Tá maluco O Ritmon Lixo e Frudo, mano E aí fica o Stan Lee É uma entrega para o Sr. Tony Sterko Valeu, João VR1 Obrigado, meu lindo Tamo junto Um beijo, meu tesão É ele, Stan Lee, a lenda Deixa eu olhar meus shiny agora Tamo aqui, os dois E aí, ó, o Ritmon Tler